Bom, que a situação da segurança pública está problemática, todo mundo sabe, não vou ficar me alongando muito nisso, mas a notícia deste momento é que o secretário de segurança pública do estado de São Paulo transferiu o seu gabinete com a cúpula da polícia civil e com a cúpula da polícia militar para a Baixada Santista, mais precisamente para a cidade de Santos. A notícia está no meu site e diz o seguinte, é repórter Savoy.com.br, diz o seguinte, decisão foi anunciada pelo secretário de RIT nesta quarta-feira, dia 7, após reunião com a cúpula da segurança pública, certo? O secretário vai supervisionar, juntamente com o comandante-geral, juntamente com o delegado-geral, as operações que estão ocorrendo na conflagrada Baixada Santista, onde a bandidagem deita e rola, onde a bandidagem tomou conta, foi abandonada a Baixada Santista por muitos anos e a bandidagem está tomando conta de um tiro na cara de um policial da rota dentro de uma viatura de rota e agora mais dois policiais foram atingidos lá. Então, o secretário de RIT, certo? Olha a foto aí. O secretário de RIT transfere, então, o comando da Secretaria da Segurança Pública para a cidade de Santos. Santos hoje é dominada pela bandidagem. Santos é dominada pela bandidagem hoje. Guarujá é dominado pela bandidagem. E as polícias estão ali na operação escudo, tentando ali conter um pouco essa bandidagem, tendo em vista que vem o carnaval aí e vai ser ainda mais o Odo Borogodó, tá? Então, a informação que eu tenho é essa. Tá aí a foto. Tá aqui também os enunciados do comunicado da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública. Eu sou o repórter Savoy e a informação não é muito boa, né? Porque a situação está crítica, mas a gente vai continuar informando com certeza. Obrigado, me siga aí nas redes sociais, no YouTube, em outras redes sociais. Valeu, no arroba repórter Savoy. Tchau, tchau.